Enquanto isso, vem comigo. Em Não Me Toque, no norte do estado, segue a Expo Direto Cotrijal, que é uma das maiores feiras do agronegócio internacional. E por lá, os olhos estão voltados para a tecnologia do campo. A equipe da repórter Daiane Daletese segue acompanhando tudo de pertinho e tem as informações pra gente. Oi, Daiane, boa tarde. Oi, Vanessa, boa tarde pra ti, pra todo mundo que está nos acompanhando hoje. Aqui em Não Me Toque, um sol pra cada um, Vanessa. Um clima assim, ó, quente e muita gente veio participar desse segundo dia. O número de visitantes já aumentou. E aí tu sabe, né? A gente fica passeando aqui pelo parque e eu gosto de descobrir coisas novas. A gente vai passando e olhando. Aí a gente estava passando por aqui e eu queria entender o que era essa máquina. O cheiro está vindo muito bom daqui. Agora eu quero entender melhor do que se trata. Porque pelo que eu entendi, isso aqui é soja? É isso, Daiane? Encontrei a Daiane. A Daiane vai falar com a Daiane, Vanessa. Daiane, me explica. Isso é soja mesmo, esse cheirinho bom? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Então, aqui nós temos um equipamento onde você coloca a sua soja. Você vai ter o óleo extraído a frio sem química. E você vai ter o farelo pronto. Pronto para misturar na ração animal. Vai ter esse farelo, vai ser para suínos, para aves, vai ser para gado de corte, gado de leite. Então, o pessoal que utiliza farelo de soja, esse aqui é o equipamento para você fazer aí na sua propriedade. Principalmente, né? O pessoal que está aí fazendo a colheita um pouco ruim, que está com soja, que vai ter muito desconto. Aqui a gente tem a solução. É colocar a soja do jeito que você colher, você vai ter o farelo pronto e o óleo. E para que serve esse óleo ali? Todo mundo falou que vira ração. E o óleo, para quê? Pessoal, vocês podem fazer com esse óleo do jeito que sai aqui. O espalhante adesivo para pulverização que você vai usar aí na sua lavoura. Vai diminuir muito o custo. Esse óleo também é utilizado para fazer o biodiesel, para a fábrica de ração, para o pessoal que quer dar energia na ração, fazer acabamento de carcaça no gado. Gente, aqui está o óleo. É utilizado como fonte de energia, tá? E aí tem outros. O pessoal que quer refinar, você pode refinar esse óleo. Então tem infinidade aí de comércio para esse óleo da soja. E aí coloca ele normal. Eu vi ali que tem realmente a soja normal e ele já separa na hora. Por exemplo, quanto isso rende, assim, por exemplo? Porque a gente vê que é muito rápido ali, né? Isso. Aqui nós temos um equipamento pequeno, tá? Para pequeno produtor que quer aí 200, 300 quilos por dia de farelo. Esse é o equipamento. Agora, se você quer uma tonelada, duas, 500 quilos, a produção que o produtor precisar, nós fazemos. Que legal. Vanessa, eu gosto de descobrir mesmo essas coisas diferentes. Daiane, muito obrigada. E olha, a gente segue aqui no Expo Direto. Espero que você tenha gostado dessa explicação. É aquilo que eu te falei. Aqui tem tanta coisa. O parque tem mais de 130 hectares. A gente vai passando por um lugar, vai passando por outro e descobrindo. Fora que é lindo, né? É todo calçado, assim. É muito bonito. Então, é o seguinte, a gente continua aqui, lembrando que a Expo Direto acaba na sexta-feira. Então, tem muito tempo para a gente curtir e fazer novas descobertas, né? Volto contigo no estúdio. Obrigada, Daiane, pelas informações. Realmente é um parque enorme, gigante. É lindo. É muito bem estruturado. E tem novidade em cada estande que a gente vai. Eu que já trabalhei lá em Não Me Toque, na Expo Direto Cotrijal. Sei bem de todas as novidades do setor. E vou dizer, dá saudade, viu? A gente caminha bastante. Mas é muito bom porque troca experiências e conhece toda essa tecnologia que é indispensável para quem trabalha no campo, colocando alimento na nossa mesa todos os dias. Mas amanhã, a Daiane volta com mais informações para a gente.